Rosalind, Rosalind, gente, Rosalind, é incrível o ministério da Rosalind, Rosalind, eu te conheço, sou seu fã, você sabe disso, mas o pessoal não te conhece, e a sua história é uma história, parece um filme, cinema, uma coisa incrível, porque você foi para a Itália anos atrás, e você foi primeiro para ser missionária obreira na igreja católica, e depois Deus te tomou ali e começou um avivamento, e hoje você se tornou uma das maiores plantadoras de igreja na Europa. Como é que começou isso, Rosalind? Oi, gente, boa noite. Começou com muita paixão por Jesus, eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos, e eu fiquei apaixonada, então tudo isso é fruto de paixão, o resto é resultado de uma grande paixão. E você me contou que o avivamento, a igreja Sabaú Church, começou com três jovens de pijama, eu e mais dois, 25 anos, 23 e 26, e eu olhei para eles e falei assim, então, gente, uma tinha evangelizado na piscina, a outra tinha milhões de problemas, e um dia falou, você quer ser tipo uma mãe espiritual? E eu olhei para eles e falei, então, a partir de hoje nós vamos mudar o mundo, mas não vamos fazer isso sozinhos. E eles assim, legal. E foi assim que começou, com três jovens de pijama, porque Deus, ele é fora da caixinha. Amém. E hoje são quantas igrejas ao redor do mundo? Hoje são 98 igrejas. 108 igrejas. Louvado seja Deus. Pastor André, demais. Largaram o pijama, né? Então, quando a gente faz aniversário, todas as igrejas vão de pijama para celebrar. Esse ano, por sinal, em outubro, a gente faz 30 anos, e vai todo mundo, no mundo inteiro, de pijama na igreja, para celebrar um Deus que é fora da caixinha. Aleluia. Sessão de amanhã, todo mundo de pijama aqui na plateia, tá, gente?